A informação, a denúncia, a participação, pode fazer um vídeo como esse aí que o nosso telespectador fez, não é? Vamos falar de feminicídio na cidade de Pedro Velho. Como é que isso aconteceu, hein, Rafa? De volta, Salatiel, agora para trazer informações aí a respeito desse feminicídio, né, que foi registrado nesta quinta-feira lá em Pedro Velho. A vítima foi identificada como Rayana Silva, de 34 anos. De acordo com informações repassadas por populares e também pela polícia, ela foi assassinada pelo ex-companheiro, identificado como Gilmar. As informações que nós recebemos foi de que o homem, eles teriam tido um relacionamento, mas teriam acabado, e o homem não aceitava o fim desse relacionamento. E acabou aí assassinando hoje a Rayana Silva com seis tiros. Ela ainda foi socorrida para o hospital da cidade, mas acabou não resistindo. A mulher deixou três filhos, a polícia fez várias diligências pela região para tentar localizar o Gilmar, né, acusado aí de ter assassinado, né, a Rayana. E agora a gente recebeu a informação recente, há menos de dez minutos, de que durante a operação feita com policiais militares também lá de Canguaretama, o Gilmar teria sido localizado. A gente recebeu fotos da prisão dele também, mas provavelmente ele vai chegar agora na Pantão, né, na Central dos Flagrantes, onde Hugo Vieira está. E aí a qualquer momento ele pode trazer mais informações a respeito dessa situação. Mas a princípio é isso, ele acabou sendo aí, assassinando a criança, assassinando a ex-companheira, perdão, que não aceitava, ele não aceitava o fim do relacionamento. E confirmando, ele foi preso. Essas são as informações, volto com você aí no estúdio. Esse é o Rafael Araújo, falando do feminicídio, do crime, do homem que não aceitava o final do relacionamento, como alguns covardes, perturbados, que acham que a mulher tem que ser dele, se não for dele, não vai ser de mais ninguém. Aí termina matando a mulher. Esse camarada acaba de ser preso nesse momento, inclusive, foi o pessoal do GTO, me parece que foi o GTO de Canguaretama. O Hugo Vieira está na Central dos Flagrantes, o preso está aí, já está na tela, o assassino, Hugo. Explica aí, você vai conversar com ele, pergunta aí por que ele matou a mulher, qual a explicação que esse canalha dá por tirar a vida da ex-esposa? Pois é, Salatel, esse aqui é o Gilmar Fabrício, o homem que tirou a vida da ex-companheira na cidade de Pedro Velho. Ele vai ser custodiado aqui na Central dos Flagrantes, onde irá ser entregue à justiça, irá passar por audiência de custódia, possivelmente vai ficar à disposição do judiciário. Gilmar, por que você decidiu tirar a vida da sua ex-companheira? De nada a falar, não. Segundo informações da polícia, você se escondeu no Matagal para atacá-la, foi isso, Gilmar? De nada a falar, não. Se isso acontecesse com a sua mãe, com a irmã sua, com a sua tia, como é que você se sentiria? Está arrependido? Não, não a falar, não. Estava a falar na presença do juiz. Pois é, esse é o assassino que tirou a vida de mais uma mulher, infelizmente, aqui no Rio Grande do Norte. A gente vai conversar agora, viu, Salatel, com os policiais militares que fizeram esse brilhante trabalho de prender esse indivíduo. Sargento, como é que aconteceu a prisão desse homem? A gente fez diligência no Matagal, na verdade, o feminicídio foi em um estabelecimento comercial da mãe da vítima, né? É ex-companheira dele, e foi por volta das 11h30, foi disparo de arma de fogo. E ele se embriou no mato, a gente passou o resto da manhã toda atrás dele e não conseguiu, o mato era muito mato. E quando foi por volta das 4h da manhã, o irmão dele nos procurou, a gente retornou no Matagal e o irmão dele convenceu ele a se entregar. O irmão dele convenceu ele a se entregar, né? Volta das 4h da manhã ele se entregou para a nossa equipe. E sargento, ele assumiu para vocês que tirou a vida desse companheiro? Sim, eu confesso, ele confessou. Por menos que ela não queria mais ele, ele resolveu tirar a vida dela. Há informações de que esse homem tem passagem pela polícia, por agressões a mulheres? Sim, ele, segundo o mesmo, ele saiu do presídio há pouco tempo, mas foi por outro motivo. Pois é, esse é o trabalho da polícia militar. Parabéns, os PMs do 8º Batalhão que conseguiram prender esse homem aqui, lá de Pedro Velho. E aí, Salatiel, esse homem vai ficar aqui na triagem na central de flagrantes, no bairro Cidade da Esperança, onde possivelmente vai passar amanhã nessa gente pela audiência e vai ficar à disposição da justiça. Trabalho da polícia militar prendendo mais um autor de feminicídio. Isso aqui é um covarde, viu, Salatiel? Isso aqui deve ir para a cadeia nos próximos dias. Volto com você. A imagem na tela, você vendo o trabalho aí da equipe do 8º Batalhão.